Música Greve de motoristas e cobradores afeta 1 milhão e meio de pessoas em São Paulo. Projeto que estabelece teto para o ICMS dos combustíveis pode ser votado hoje na Câmara dos Deputados. E você vai ver também. O setor de serviços cresce em abril e atinge o maior nível desde 2015. Minas Gerais investiga a morte suspeita de varíola do macaco. Drama na Índia. Menino de 10 anos está preso em um poço há 4 dias. A primeira super lua de 2022 poderá ser vista hoje à noite. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, eu começo falando do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis e pode ser votado hoje na Câmara. A proposta foi modificada no Senado e voltou para a avaliação dos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que o projeto de lei que limita as alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo pode ser votado nesta terça-feira. O texto base foi aprovado com modificações propostas pelo relator Fernando Bezerra e por senadores, com 65 votos favoráveis e 12 contrários. Os senadores também aprovaram um destaque que garante os pisos constitucionais da saúde e da educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb. Por isso, a proposta volta para análise dos deputados. A redução do preço dos combustíveis é uma vitória do governo, que foi abraçada pelo Congresso. O teto do ICMS impacta fortemente os cofres estaduais. O mecanismo de compensação a estados deve valer até o fim deste ano. Alguns estados cobram alíquotas de até 34% sobre alguns dos produtos e serviços afetados e agora terão limite de 17%. E o setor de serviços cresceu em abril e alcançou o maior nível desde 2015. Segundo o IBGE, o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,2% em abril, na comparação com março. De acordo com dados do IBGE, essa foi a terceira alta seguida, com ganho acumulado de 9,5%. Com os resultados de abril, o setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB brasileiro, tem o maior nível em sete anos. Passou a operar acima do período pré-pandemia. E pela primeira vez, o transporte de passageiros aéreo, rodoviário e metroferroviário recuperou o nível que tinha em fevereiro de 2020, antes do início das medidas de isolamento social. O crescimento do volume de serviços prestados em abril foi puxado por apenas duas das cinco grandes atividades do setor, a de informação e comunicação e a de serviços prestados às famílias. Em informação e comunicação, o destaque continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais alto da série histórica da pesquisa. Já em serviços prestados às famílias, a maior influência ficou a cargo dos serviços de alojamento e alimentação. Em contrapartida, transportes, serviços administrativos e outros serviços recuaram em abril. Com isso, o indicador acumulado em 12 meses baixou para 12,8% na passagem de março para abril, interrompendo a trajetória de crescimento iniciada em fevereiro do ano passado. E ainda falando de economia, o Banco Central inicia a quarta reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Nas estimativas das instituições financeiras, o Copom deve encerrar o ciclo de aumento de juros, apesar das pressões atuais sobre a inflação. Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ter alta de meio ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros vai chegar ao maior nível desde 2017. Já sinalizada no último encontro do Copom, a alta tem o objetivo de conter a inflação. Atualmente, a taxa Selic está em 12,75% ao ano. E mudando de assunto, olha só, o paulistano começou o dia enfrentando muitos transtornos por causa da greve dos motoristas e cobradores dos ônibus. A paralisação teve reflexos no metrô, nos trens, no trânsito e até no transporte por aplicativo. Cerca de um milhão e meio de pessoas foram afetadas pela paralisação, direta ou indiretamente. Segundo a SP Trans, que é a empresa de transportes públicos da capital paulista, apenas 42% da frota circulou no horário de pico pela cidade. A principal reivindicação do sindicato é um reajuste salarial de 12,47%, mas a justiça determinou que 80% dos ônibus estejam nas ruas nos períodos de maior movimento e 60% no restante do dia. A SP Trans afirma que irá cobrar a aplicação de uma multa diária no valor de R$ 50 mil pelo não cumprimento dessa determinação. Por conta da paralisação, a prefeitura decidiu suspender o rodízio municipal de veículos, que só deve voltar a vigorar na quarta. A circulação de carros nas faixas e corredores de ônibus também foi liberada durante todo o dia. A paralisação causou reflexos ainda nos trens e metrôs. As plataformas e as composições ficaram cheias durante toda a manhã. O transporte por aplicativo foi outro afetado. A procura grande por carros cadastrados nos APPs, como o Uber e 99, fez com que o preço das viagens aumentasse muito. Alguns usuários relataram também uma grande demora para as corridas serem aceitas. E, além disso, quando aceitas, o valor das viagens custava até o triplo do preço normal para o trajeto. Olha, e agora nós vamos abrir espaço para o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo e buscar algumas respostas sobre o assunto. É isso mesmo. Nós vamos falar com o presidente do sindicato, o Francisco Cristóvão. Primeiro, eu agradeço a participação do senhor. E o Kleber segue com a pergunta. Bom, boa tarde, primeiro, presidente. E a gente viu agora há pouco na reportagem que alguns motoristas não estariam respeitando a determinação de manter os 80% da frota nas ruas em horários de pico, como foi determinado pela Justiça. Isso está mesmo acontecendo? É a primeira pergunta que eu faço. E há alguma maneira de garantir que a população que é a grande prejudicada seja menos prejudicada? Primeira coisa, você não viu alguns motoristas descumprindo, não. A totalidade dos motoristas descumpriram a ordem judicial de permitir que as empresas colocassem em operação 80% da frota no horário de pico e 60% da frota no entrepico, que é o horário que nós estamos agora. Então, houve um descumprimento total de ordem judicial. Isso demonstra uma abusividade, sem dúvida, da greve, porque nós estamos tratando de serviço essencial, serviço público essencial à população. Então, o sindicato não poderia ter agido da forma como agiu. Infelizmente, prejudicou muito a população. E olha só, o principal desejo da população é que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Qual a sua previsão? As negociações avançaram? Bom, as negociações já foram, infelizmente, interrompidas. Nós entramos hoje de manhã com um pedido junto ao Tribunal Regional do Trabalho de antecipação do julgamento do dissídio, que estava agendado para amanhã às 15 horas. E nós pedimos que esse julgamento fosse feito ainda hoje. Eu acabo de saber que o Ministério Público do Trabalho já se manifestou a respeito, determinando a concessão dos 12,47% de aumento no salário e no tique de refeição a partir de maio e não a partir de outubro, como nós havíamos proposto, e manutenção de todas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva. Então, essa é uma determinação do Ministério Público que nós não sabemos se o desembargador do TRT vai acatar ou não. Se acatar, nós vamos ter que cumprir a determinação do Tribunal Regional Eleitoral. Não foi a nossa proposta, mas nós vamos acatar, obviamente, a determinação da Justiça. Legal, presidente. Independente do lado, independente das reivindicações, o que todo mundo quer é que tudo volte ao normal. Então, eu peço que você deixe uma mensagem para o trabalhador que saiu de casa hoje cedo, enfrentou problemas e que vai voltar para casa à tarde, vai ter que pegar o transporte coletivo e amanhã, de novo, também vai depender desse transporte. Por favor, fique à vontade. Pois é, sendo muito objetivo, eu diria que negociação entre os sindicatos acontece todos os anos e nós temos tido sucesso nos entendimentos, nas propostas e contrapropostas e tal. Infelizmente, este ano, as negociações não caminharam muito bem e nós chegamos nesse impasse. Ontem à noite, nós estamos ainda tentando reabrir os entendimentos com o sindicato para que a greve não acontecesse. Infelizmente, a greve aconteceu, já prejudicou bastante a população no horário de pico. A nossa expectativa é que o tribunal antecipe o julgamento, julgue isso rapidamente para que a gente, agora, no pico da tarde, possa garantir a volta do trabalhador. Essa é a nossa expectativa, nós estamos preparados para isso. As garagens estão com todos os ônibus e todos os operadores à disposição para colocar essa frota na rua e garantir o transporte de volta da população na cidade de São Paulo. Está certo, presidente. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e essa disposição, principalmente, de responder, dar uma satisfação para a população. Mais uma vez, eu agradeço. Obrigada. Muito bem. Eu que agradeço, muito obrigado. Até mais. E veja a seguir mais atualizações sobre a greve de ônibus em São Paulo. E você vai ver também, a primeira superlua do ano poderá ser vista hoje em todo o país. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta ao vivo. Agora são 13 horas e 16 minutos. E para falar mais sobre a greve dos motoristas e cobradores que afeta São Paulo, né, Júlio? É isso mesmo. E agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Almeida Júnior, que vai mostrar como está a situação nesse momento em São Paulo. Ele está no terminal da Barra Funda, na zona oeste da cidade. Cerca de 44 mil pessoas passam por dia pelo local. Boa tarde, Almeida. Como estão as buscas por passagens, por transporte por aí? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Cleber. Porzer. Estamos aqui, como na funda, né? A gente vê por aqui algumas pessoas ainda, são poucas pessoas nesse ponto de ônibus, que fica fora aqui do terminal rodoviário, né? Mais para frente, eu estou pedindo para o Kiko Clemente, por aplicativo. Mas a gente vê uma fila enorme, né? Que não conseguiu, por exemplo, pegar um ônibus para ir para São Paulo. Bairros como Palheireiros, bairros como Jardim João XXIII, que precisam de ônibus dessas linhas que estão em greve. Essa greve começou à meia-noite, desta terça-feira, depois que o sindicato da categoria não aceitou a proposta do sindicato patronal. Hoje, eles tentaram marcar uma reunião com TRT em São Paulo para discutir o dissídio. Mas o Tribunal Regional do Trabalho preferiu que essa reunião fosse marcada para amanhã, às três da tarde. A previsão é que essa greve... Tá. Muito obrigada, Almeida Júnior, pelas informações. Como vocês perceberam, nós tivemos um probleminha técnico. Daqui a pouco, vocês acompanham outras informações ao longo da nossa programação. E a gente vai seguir com os destaques internacionais. Olha só, uma operação de resgate delicada tenta salvar um menino de 10 anos que está preso há quatro dias em um poço estreito. O trabalho é dificultado pelo mau tempo e porque a criança tem deficiência auditiva e de fala. Raul Sarru caiu na cisterna de 24 metros na última sexta-feira enquanto brincava no quintal de sua casa no estado central de Chattisgar. Máquinas pesadas são usadas para cavar um túnel próximo ao poço, que tem apenas alguns centímetros de largura. Mas o mau tempo e cobras venenosas e escorpiões desenterrados pela escavação dificultaram os esforços de resgate. A polícia local informou que o menino está sendo monitorado por uma câmera e parece bem. Mas como a criança não fala nem ouve, a equipe enfrenta um desafio ainda maior. Poços descobertos são uma característica comum das aldeias agrícolas indígenas. Mas os acidentes envolvendo crianças pequenas são frequentes. Em 2019, uma criança de dois anos foi retirada sem vida de um poço. Após um esforço de resgate de quatro dias no estado de Punjab, no norte do país, no mesmo ano, um bebê de um ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Ariana, depois de ficar preso por dois dias. E olha só, notícia de última hora, inclusive, essa situação é tão comum na Índia que eles resgataram uma criança, agora há pouco, de dois anos, que também caiu num poço lá no país. E a gente fala agora da guerra na Ucrânia. A Rússia intensifica os combates em Severodonetsk, enquanto a Ucrânia tenta resistir à invasão no leste do país. O objetivo russo é cercar a cidade considerada estratégica. As tropas russas destruíram uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lishihansky. Mas autoridades ucranianas garantem que a cidade estratégica do leste do país não está isolada e as forças de Kiev vão resistir. A Ucrânia diz que mais de 500 civis estão presos dentro de uma fábrica de produtos químicos em uma zona industrial da cidade, onde suas forças resistem por semanas a bombardeios e ataques russos. Kiev afirma estar perdendo de 100 a 200 soldados por dia na batalha com centenas de feridos. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu a luta pela região leste de Dombás como uma das mais brutais da história europeia. Mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e deve acelerar o fornecimento nos próximos dias. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o Estatuto de Candidato a Integrar o Bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Dombás, Kramatorsk. Um passo importante para conquistar toda esta região que está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. E de volta ao Brasil, as buscas pelo indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Philips continuam. Ontem, a esposa de Dom afirmou que os corpos dos dois teriam sido encontrados. Mas a informação não foi confirmada pela Polícia Federal. Durante as buscas, o corpo de bombeiros encontrou uma mochila, um notebook, um chinelo e um par de botas que pertence aos dois. Eles desapareceram no dia 5 de junho, quando navegavam pela terra indígena Vale Javari, no Amazonas. Além dos esforços concentrados na região, as buscas continuam em outras áreas do rio Itacoaí e as investigações seguem sendo realizadas de forma técnica, segundo a Polícia Federal. A reserva onde eles desapareceram é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. As buscas ao indigenista e ao jornalista reúnem o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o caso. Ele afirmou que Bruno Araújo, servidor da FUNAI, já vinha denunciando irregularidades e ameaças. O presidente citou ainda que a região é uma espécie de estado paralelo. É um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei. O garimpo ilegal, que move inclusive pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. E olha só que bacana, a primeira super lua de 2022 poderá ser vista hoje de todo o Brasil nessa noite. O fenômeno que geralmente ocorre de duas a três vezes por ano, né, acontece quando a lua está cheia e mais próxima da Terra, Ju. É isso mesmo, o que torna maior e muito mais brilhante. A super lua poderá ser vista a partir das seis horas da noite e a expectativa é de que o satélite fique visível por cerca de 12 horas. As próximas super luas de 2022 estão previstas para ocorrer em julho e em agosto. Bora ver essa lua hoje? Boa super lua para todos, né? Com certeza, gente, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação e muito obrigada pela companhia. E olha só, às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Ótima tarde. E olha só, às 13h50 eu volto com mais notícias para você.